E aí rapaziada, chegou a hora da parte 2 das músicas mais explosivas das maiores torcidas do Nordeste E é isso, já deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo Deixe seu comentário se sua torcida aparecer aí no vídeo E é isso, roda a vinheta aí, vamos pra segunda parte A cúria é puta, opa, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL